Os nossos alunos também têm as suas opiniões. A Bruna disse assim, eu vivo um relacionamento assim mais ou menos três anos, muitas brigas, quero casar, ficar noiva, quero uma aliança de ouro e ele nem sinal disso. Por isso brigamos muito, pensei em terminar, mas para mim é muito difícil, porque eu ainda amo muito ele. Olha Bruna, fica ligada na nossa aula, porque eu tenho certeza que hoje você vai começar a refletir sobre isso, você namora, eu sei que você o ama muito, então luta para resolver esses problemas de brigas, essas discordâncias agora. Nós vamos aqui no decorrer dessa aula ensinar como você deve lutar, mas não deixe, não insista em chegar num casamento brigando, porque como nós dissemos agora há pouco, com certeza isso vai piorar. A Thaisa deixou seu comentário, brigas, desentendimentos, falta de respeito, desgastam o relacionamento e não existe sentimento que resista. O Marlon, casamento é uma faculdade de psicologia, por isso estude seu parceiro e descubra a resposta certa. É, temos realmente que descobrir os nossos parceiros, entendê-los, saber o que eles esperam dessa relação e não somente o que nós esperamos.